Luta da Rosa, Mix 3.2 Mostrando o final, né? Mostrando o final, né? O que é que solta? Música Por que que tá 15 aqui? Por que que tá 15? A barba aí já Tá no modo open já Tá 10 segundos, né? É, 10 segundos, é Nesse aqui Começa de cá E já corre pro burpee Começa de cá Pronto? Nós 10 10 9 2 7 6 5 4 3 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 1 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 4 5 5 6 5 6 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 8 9 10 11 11 11 11 10 6 11 12 12 15 15 15 20 15 20 15 16 O que é isso? 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 É isso? O que é isso? É isso? O que é isso? Olha como eles são! O que é isso? O que é isso? Amém. E aí e aí e aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Basta, você sobe lentão no squat, meu. É aqui, 5 segundos. E depois? Foi 2,2,5? 2,2,7,6 2,7,6 5 10 10 45 45 50 5 10 10 45 Woo!